E aí galerinha, ó, dando um passeizinho aí com o Braddock e o novato Só dando uma voltinha, galera O Braddock já avistou uma coleira aqui em cima, ó, já começou a brincar, galera Olha aí, né? Tchau, tchau Deu uma animadinha nele, galera, ó Já até achei o machinho que tá cantando, galera É um machinho bem pardinho Tá lá em cima, ó, vamos ver se consegue puxar o zoom Lá no meio, ó Tá vendo? Aqui, galera, ó Ó, vamos ver Aqui, ó, no ponto do dedo, aqui, ó Chique, né? Tchau, tchau Esse é o Braddockão Aqui, ó, novato Só novato Quero tomar banho Chique demais, galera Chique demais Ó, um daqueles reloginho, galera, ó Tá vendo aí, ó Bonitinho, né? Chique demais Show de bola, galera Tchau, tchau Tchau, tchau